O rapaz, rapaga, ontem eu fiquei devendo o vídeo cara, então o que eu ia fazer ontem eu farei hoje, né, segunda-feira, então só pra confirmar que pra você hoje é segunda-feira, 11 de novembro de 2019, já peço aí por gentileza curta, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e se você for se inscrever no canal ative o sininho, tá aí é importante agora mais do que nunca que você faça isso eu já explico o porquê no final desse vídeo, mas primeiro vamos falar do Bitcoin já que eu não falei ontem, vamos analisar aquele esquema BLX Brave New Coin, fazer uma análise aqui do semanal Brave New Coin, mas não, apenas retificar o que eu venho dizendo, então é o seguinte cara, eu acredito que o Bitcoin num aí mais ou menos lá pra 2022, 2023 sei lá, é difícil você precisar um tempo, né cara mas ainda vai chegar aí, tipo, talvez na próxima década mesmo, né, que começa, por assim dizer, no ano que vem, né então aí a gente tem uma chance de chegar aí até 150 mil, mais ou menos 200 mil, se ele for repetir este movimento aqui de onda 1, tá eu estou dizendo que ele vai chegar? não estou dizendo, cara, até porque o Bitcoin pra um longuíssimo prazo desse é meio complicado você acreditar tanto assim na análise técnica, né eu gosto de usar análise técnica olha só, aqui deu por exemplo 375 mil dólares eu sou um cara que gosta de fazer análise técnica, análise gráfica, no caso com base o quê? com base no no médio, longo prazo pra swing trade um position meio que com swing e tudo mais, tá análise técnica pra criptomoeda serve nesse ponto por um longuíssimo prazo a gente fica meio de olho, tá acho que por enquanto o Bitcoin ainda não fez uma primeira onda 5 por assim dizer pra gente chegar e falar oh, realmente tá copiando a onda 1 uma onda 5 de um longo prazo de um gráfico semanal tá fazendo agora depois disso nós podemos ter as corretivas ABC, né que é aquele esquema de acordo com a teoria corrige metade da onda 5 a onda B corrige metade da onda A e a onda C é 1,6% perdão, 1,6% de extensão de FIBA aquela coisa da lá toda, tá isso daí de acordo com a teoria vai funcionar com o Bitcoin? eu não sei, cara então é óbvio tudo que eu falo aqui é especulação o que a gente faz aqui, cara é que tá me enchendo um pouco o saco, cara eu confesso que é disso que eu quero conversar no fim do vídeo até é porque tá me enchendo um pouco o saco é isso, cara parece que você falou uma coisa mas aí a galera meio que te cobra ah, mas você não falou que não sei o que brother, não tem como saber o mercado de cripto é um tanto quanto imprevisível e a análise técnica funciona no mercado de cripto em especial no médio e longo prazo por um longuíssimo prazo ainda não tem um exemplo pra isso a não ser que o Bitcoin realmente chegue a 300 e poucos mil aí realmente a gente vai entender que ele funciona perfeitamente ou que chegue a 100 mil pelo menos porque a gente vai se considerar essa primeira onda do gráfico aqui da Brave New Coin e a gente vai passar a considerar o que? o Bitcoin quando ele saiu do extremo underground porque aquela época do Bitcoin na MTGox e tal aquilo lá era o extremo underground do Bitcoin né e o Bitcoin vai sair desse extremo underground se você considerar o gráfico da Bitstamp, por exemplo nós não temos uma onda 1 tão gigante assim, né que começou a ser em 2012 coisa do tipo aí nós temos o que? metade de são da 1 aqui que vai levar o Bitcoin pra 70 mil, 100 mil dólares eu já nem lembro como eu vou fazer depois aqui a gente dá uma olhada e também é complicado, né cara? você vai usar esse gráfico é por isso que eu não gosto de fazer esse tipo de projeção você vai usar o gráfico da Brave New Coin que conta o Bitcoin lá dos primórdios que é uma época que sinceramente a análise técnica era muito pouco aplicada ao Bitcoin o Bitcoin sequer conhecido do grande público era uma especulação uma criptomoeda totalmente assim muito mais manipulável até do que hoje né apesar que o interesse é menor então ela era muito mais fácil de ser manipulada ela era mais manipulável mas não manipulada preste bem atenção o que eu disse eu disse que ela era manipulável não manipulada tá por quê? porque era uma moedinha de nada sei lá comprava 10 Bitcoin do nada jogava o preço pra cima pra baixo coisa do tipo né coisa que hoje não é bem assim né hoje em dia não é qualquer um que compra 10 Bitcoin né pelo amor de Deus a grana é pra caramba Bitcoin quanto que tá agora mesmo é tá aí 8.700 né aproximadamente então você tem que ter 87 mil dólares pra ter tudo isso de Bitcoin 87 mil dólares vezes 4 meu irmão isso é grana isso aí é muita grana muita grana mesmo só pra ter uma ideia do que eu tô falando agora vamos pegar aqui o gráfico da Bitstamp mesmo cadê a Bitstamp não tô achando aqui pronto Bitstamp a Bitstamp conta de quanto que aí é uma época que o Bitcoin tornou-se um pouco mais conhecido então não sei será que vale a pena a gente considerar qual o gráfico qual onda 1 por exemplo eu tenho uma onda 1 aqui onda 1 aqui onda 4 aqui e se a gente projetar aqui vai até onde vai mais ou menos aqui pros 36 mil dólares aproximadamente vamos ver se é isso mesmo então entendeu não sei se eu tô conseguindo explicar direito cara mas é tal negócio cara qual o gráfico a gente deve levar em conta vale a pena a gente considerar o que rolou com o Bitcoin na obscuridade extrema da MTGOX aí que tá então quando eu chego a dizer pra você que o Bitcoin pode valer 300 mil dólares assim é por conta que eu tô levando em conta uma onda 1 considerando o período obscuro do Bitcoin será que no futuro isso vai ser refletido eis a questão né enfim analisando aqui no longuíssimo prazo nós temos claramente onda 1 2 3 4 e agora vindo fazer uma onda 5 aqui novamente onda 5 ela vem ou até a cabeça da onda 3 ou tem a mesma extensão de onda 1 qual onda 1? eis a questão então é tal negócio cara é extremamente complicado eu chegar pra você e analisar o Bitcoin no longo prazo a gente faz isso daqui mais pra ter uma perspectiva agora e se não chegar nos 300 mil dólares paciência a gente trabalha com o que tem tá mas vamos trabalhar então com o Bitcoin do jeito que eu gosto que é no gráfico diário então vamos no no bitstamp vai ser melhor gráfico diário então estamos aqui no diário o que que tá acontecendo aqui com o BTC deixa eu limpar esse gráfico gráfico limpo então vamos lá diário diário o seguinte cara o Bitcoin muito possivelmente já que isso daqui então é o começo de uma onda 5 não é errado a gente pensar por exemplo que isso daqui é uma fractal 1 de um prazo longo apenas longo né o que que é um prazo longo pode durar anos pode durar 1 a 2 anos tá esse é o que eu chamo de longo prazo pro Bitcoin pro Bitcoin pro bolso de valores já outros 500 mas pro mercado 3.0 é isso aí tá então ó nós temos teremos aqui supostamente uma onda 3 uma onda 4 uma onda 5 beleza vamos imaginar a questão desta forma por enquanto então tivemos aqui toda a onda 1 uma fractal de onda 1 depois teremos estamos vivenciando ainda uma fractal de onda 2 está difícil isso aí dessa onda 2 não é e depois teremos então uma onda 3 ó então o que que nós temos aqui temos aqui esse nível vou fazer assim melhor esse nível aqui essa aqui é a região de ouro tá vendo essa aqui é a região de ouro do longo prazo tá bom que é do 0.5 até o 0.618 tá de Fibonacci dá um zoom aqui agora pronto olha ele veio pegar exatamente aqui no 0.618 então a galera vem me dizer que a análise técnica não funciona para o Bitcoin no longo prazo cara pô você tá louco no médio no curto prazo eu tô cada vez me desconfiando que realmente não funciona tá realmente eu tô desconfiando agora no longo prazo meu irmão olha só aqui cara olha a oportunidade o cara pô ele veio pegar bem aqui ficou um mês cara sambando nessa região de ouro pra depois desse pump e olha só onde ele tá parando agora cara justamente aqui de novo nessa região de ouro esses 8500 que ele tá batendo aqui é a região de ouro é o começo da região de ouro tá de todos esses tempos do Bitcoin então o cara vem pra bem e fala que a análise gráfica não serve de nada meu irmão para com isso cara não viaja é claro que ela serve é claro que ela serve tá é óbvio que assim se você especular uma coisa muito gigantesca a megalomania por longuíssimo prazo você tentar prever o preço do Bitcoin em 2050 que ele pode chegar a um milhão de dólares ou coisa do tipo cara dane-se isso aí eu não esquento a cabeça eu mostro aqui as projeções tá mas aí dizer que ele vai chegar já é outros 500 também cara eu não esquento minha cabeça se vai chegar se não vai tá eu me preocupo com o que? com o médio e o longo prazo tá longuíssimo prazo já é outra história tá bom? então é isso aí nós podemos até então com base nisso encarar isso daqui como a onda onde uma fractal 3 e a onda 2 uma fractal 3 tá como a gente vai encarar isso? se ele se manter acima da região de ouro se ele voltar pra região de ouro eu vou considerar que de fato nós ainda estamos na fractal 2 e aí eu vou repetir o que eu acabei de dizer isso tá difícil de sair da fractal de onda 2 tá enquanto ele se manter acima disso eu acredito que realmente o bitcoin tem chances de ir pra cima se eu acredito que ele saiu dando a 2 olha aqui por exemplo me indica que sim por quê? no diário olha só o índice de força relativa ele tá claramente inclinado pra cima cara e ele ainda tem espaço pra subir aqui tá e cara na boa ele veio aqui fez um toque aqui ele fez uma bear trap praticamente ele vai tentar um terceiro toque então pode ser que o preço realmente recue no quarto prazo no curto prazo no curto prazo no curto prazo tá mas depois vai voltar a subir então eu tô bem assim bem crente né quanto ao bitcoin pra um longo pra um médio longo prazo no curto prazo ele pode cair claro no curto prazo pode cair até quanto? vamos ver o tolerável aqui o tolerável aqui é o seguinte meu irmão ó tolerável ele cai até aqui os 8.400 que é a golden ratio desse pumpzinho que ele deu né se você levar em conta então e aqui por sinal que começa a golden ratio daquela onda 1 toda que nós tivemos né a golden ratio não a região de ouro por assim dizer a razão áurea seria justamente 0.61 que vai dar lá nos 7.200 tá então o que acontece esta região áurea tá de toda essa onda 1 coincide o que? com a região áurea da fractal 2 né do que pode ser a fractal 2 desta fractal 3 então a fractal dá fractal né tá complicado tá eu sei mas é complicado mesmo Elliot é complicado nesse ponto essa história de fractais é complicado você não está entendendo nada basta assistir o meu vídeo sobre isso tá tá aqui o link aqui embaixo da playlist curso gratuito de day trade no qual eu explico a teoria de Elliot de uma forma que sinceramente você vai pagar meio que caro no curso que vem a te explicar do jeito que eu explico lá não por nada mas está bem didático tal tá bom então eu acredito que nós estamos fazendo algo assim vamos dar 1 para que está o 2 aqui e 3 por isso que eu não acredito que o preço vai cair muito além dos 4 mil coisas do tipo dos 4 mil dos 8400 desculpa eu não acredito que ele vá passar dos 8400 cara para ser bem sincero para você aqui eu faria uma extensão de Fibo saindo daqui então de fato onda 3 pode vir bater até os 13.300 depois nós faríamos uma correção até aqui mais ou menos os 11 mil 12 mil coisa do tipo e a onda 5 eu vou chutar por enquanto que ela pode vir aqui pegar os 17 mil isso daqui seria uma fractal 3 mas aí não teria que ser maior que essa fractal 1 que é essa onda 1 de um longo prazo por assim dizer que não deixa de ser uma fractal já que ela compõe a onda 5 então aqui pelo menos pelo menos os 26 mil 27 mil ele pode vir pegar sim para fazer jus ao mercado tá bom então sim eu confio muito no bitcoin no curto médio prazo tá mas Daniel tem desde queda agora não sei o que beleza brother se você gosta de operar no day trade no scalp coisas do tipo opera à vontade eu mesmo operei esses dias mas eu estou tirando meu time de campo e já vou chegar lá também vamos então por 4 horas aqui o que pode rolar no 4 horas 4 horas o bitcoin também está com bastante espaço para subir aqui aqui beleza você repara que o bitcoin sempre que no índice for selativa ele fica sobrecomprado ele dá um pump depois fica sobrevendido depois ele dá um dump e fica sobrecomprado depois ele dá outro pump e fica sobrevendido tá certo é assim que funciona o índice de força relativa mais ou menos Daniel é garantia que isso vai acontecer não não necessariamente por exemplo aqui aqui ele estava sobrevendido ficou sobrecomprado tentou ficar sobrevendido não conseguiu veio ficar de novo sobrecomprado tá então não é assim que ele funciona necessariamente mas você vê que ele passa muito próximo da região daqui de cima então cara pelo índice de força relativa que é um indicador que eu confio bastante o bitcoin ainda tem muito espaço para subir entendeu tem muito espaço para subir tanto no longo quanto no médio prazo então eu acredito sim numa possível reviravolta aí do do bitcoin o guilherme silva estava mostrando outro dia uma coincidência que é muito legal realmente o bitcoin sempre que ele vem aqui você traça uma dta nesse gráfico aqui nesse indicador sempre que ele toca uma duas três vezes ele confirma a tendência então por exemplo aqui aqui assim LTB tocou uma duas três vezes aqui na LTB confirmou a queda olha só o que aconteceu pimba aqui ele estava aqui sambando aqui sambando 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 pimba tocou três vezes derreteu derreteu 12% 20% e agora aqui aqui cara ele tem tudo para confirmar essa alta tocou uma vez aqui outra vez aqui vai dar uma leve subidinha tocar uma outra vez aqui pimba vamos tentar novamente ir para cima e aqui o que nós temos ó hum peraí aqui não vamos ver é pode ser outra queda que ele fez né ó não deu outra bateu aqui beleza saiu daqui tocou aqui tocou aqui pimba caiu de novo olha como se refleta no gráfico caiu 16% Daniel dá um exemplo de uma alta aqui que ele teve vamos dar um exemplo aqui ó aqui o que aconteceu ó tocou uma vez duas vezes né vou passar um pouco mais aqui assim é aqui tocou só duas vezes me assou até tocar a terceira não chegou a tocar uma terceira mas ele já deu esse pump gigantesco né então você vê que aqui por exemplo passou meio que perto quem comprou aqui aproveitou aí cerca de 80% então você vê que essa é uma estratégia que o Guilherme Silva passou no canal dele eu não estou copiando aqui na cara dura eu apenas estou trazendo o que ele mostrou ele explica muito melhor no vídeo dele esse daqui mas enfim tá aí só pra mostrar pra você e aqui tá pra acontecer de novo cara então eu acredito sim em uma alta do Bitcoin não pra amanhã tá mas acredito em uma alta o que mais me faz acreditar nessa alta agora a gente vai usar a nossa estratégia aqui que eu mais uso o que mais me faz acreditar na alta isso aqui quem tem acompanhado o canal sabe que eu falo pra tomar muito cuidado em dois casos comparando volumes muito grandes que são os famosos spikes quando dá um pump desse daqui volumes e a localização do preço no caso como assim por exemplo quando estamos no topo no suposto topo de uma movimentação gráfica de uma movimentação do price action quando estamos no topo a gente tem que tomar cuidado com o que com muito volume comprador porque muito volume comprador no topo isso aí indica o que sardinha comprando na hora errada veja bem é super importante é de suma importância nós temos baleias gerando muito volume tá jogando muito combustível no mercado em um rompimento de tendência uma reversão de tendência porque precisa-se de muito combustível pra você iniciar uma longa viagem então você vai botar bastante gasolina no teu carro pra fazer uma longa viagem quem que bota gasolina no carro a pessoa que é minimamente inteligente ela vai botar gasolina no carro quando ele chegou no destino quando quando ele quiser voltar então tipo assim quando você bota muita gasolina numa reversão de tendência quando você bota muito volume numa reversão de tendência isso faz sentido pra que essa tendência realmente reverta agora pra você quando você vê muito volume entrando em final de tendência assim você fica esperto eu falei disso daqui aqui fiz essa relação aqui o que aconteceu não deu outra o preço saiu daqui por exemplo dos 8600 e pump veio pros 900 quem aproveitou essa dica pegou 5% em dois dias tá bom muito provavelmente algo do tipo vai acontecer aqui porque o que acontece ele caiu aqui fez essa reversão então esse candle aqui faz sentido tá por quê porque é um candle de volume muito forte pra quê pra uma reversão de tendência então aqui é normal esse candle esse volume faz todo sentido do mundo e aqui cara depois que essa tendência de venda já ocorreu essa tendência baixa já aconteceu faz sentido todo esse volume de venda no final disso daqui no fundo não faz isso daqui o que que é baleia gerando penexel e sardinha comprando a ideia da baleia ou melhor nesse caso vendendo a ideia da baleia pra quê pra baleia recomprar aqui por um preço mais baixo então a baleia que saiu daqui pô saiu daqui vendeu conseguido derrubar tudo isso recompra aqui embaixo e recompra cerca de 4,5% abaixo ah 4,5% é pouco depende cara 4,5% pra quem chega e investe um bilhão se acha pouco quanto dá 4,5% de um bilhão é grana é grana então aí que tá então o que isso indica indica que muito possivelmente teremos um pump um pump assim mais ou menos a levar em conta o índice porcelativa e também a levar em conta que estamos já muito afastados das emas tá então se essas emas de 34 e 72 períodos não descerem pra cá é muito provavelmente o price action vai buscá-las em breve tá em breve ó o que aconteceu aqui rompeu as emas rompeu as emas veio aqui pra baixo pump voltou pra cá ó tá vendo olha quanto que ele tava afastado dela e do nada voltou mesma coisa aqui ó cara afastou das emas vai tentar voltar aí no mínimo fazer um testezinho nelas tá e na minha concepção ele vai tentar buscar aqui essa resistência aqui dos 9 mil dólares 9 mil e pouco tá então vamos ficar esperto tá não é hora de shortar na minha opinião eu também não tô dizendo pra você entrar em long porque um long agora seria você operar pullback que é uma coisa que eu não gosto e nem recomendo tá perigosíssimo operar pullback porém se de repente você tá preso por algum motivo às vezes não é hora de você vender né espera fazer um pullback pra tentar aí recuperar pelo menos parte aí do seu capital uma parte considerável do seu capital tá eu pelo menos faria essa estratégia eu tô comprado em uma parte tá a maior parte como eu vinha dizendo até então cara eu tô com ordens de compra escalonada espalhada até os 8 mil dólares na verdade eu já até subi dos 8 mil dos 8 né tava nos 8 mil sobre 8.200 pra cima aqui tá tô mais ou menos assim tá bom porque o preço vai pegando lá e depois ele vem subindo tá certo não acredito que o bitcoin vai passar dos 8.200 cara aliás eu francamente não acredito que vai passar dos 8.400 pode passar pode pode passar não tô dizendo pra você que não ele pode que até por 6.000 a gente já vai estudar isso já mas por hora acho meio difícil tá certo então é isso tá fazendo esse comparativo ele pode vir buscar aqui os 9.000 9.100 9.000 e pouco existe essa possibilidade vamos apagar isso daqui tudo e agora dar uma olhada no diário né vamos procurar figuras o que que tá acontecendo aqui pra gente não ficar dependendo só de fibonacci e coisas do tipo se a gente buscar figuras traçar aqui por exemplo uma LTB assim ó tá vendo que faz sentido essa LTB não faz ó uma LTB aqui ó desse pump gigantesco pra cá tá e aqui assim ó o que que nós temos aqui uma cunha de alta né uma cunha de alta tá certo essa cunha indicada pra baixo geralmente tem o rompimento indicado pra cima na minha opinião eu pego o lugar que temos uma maior concentração de volume que é aqui certo projeto pra cá dizendo que o preço pode de repente vir buscar aqui os 9.600 então olha só que coisa pode acontecer muito bem do preço vir bater aqui testar essa região de existência testar essa LTB aqui de novo e de repente vir pra cá pra completar o alvo então isso daqui esse teste de existência que ele pode fazer aqui seria o que? seria um um pivô de alta de repente né o início de um pivô de alta coisa do tipo como eu sempre falo por aqui com você tá bom então olha outra de outra forma que a gente poderia encarar isso aqui ó pega o mastro aqui projeta pra cá olha pra onde iria o preço 11.800 12.000 dólares tá ô Daniel a maior conta resistência tem aqui no VPVR pois é cara eu sei mas o price action me indica que isso é possível tá o índice forcelativa me indica que algo do tipo é possível então cara tá todo mundo falando de queda de venda e não sei o que e eu sinceramente velho quando tá todo mundo pessimista eu já começo a olhar de outra forma pro gráfico cara começo a olhar de uma outra forma pro gráfico tá sei lá vai de cada um né vamos dar uma olhada aqui também mais no longo prazo ó considerar que é SLTP que já foi rompida de fato e vamos traçar lá é isso aqui vamos ver o que que ela nos diz ó tá aí ó tá testando LTB só pra você ver que eu não tô inventando tá rente aqui ó bateu aqui considera sombra bateu aqui de novo aqui tivemos uma um pseudo rompimento né que durou algumas horas bateu aqui de novo bateu várias vezes nela e aqui rompeu tentou vir pra baixo não conseguiu tá vendo então você vê que o preço ele tá cada vez mais reconhecendo essa LTB tá vendo da mesma forma que ele ficava dias aqui namorando essa LTB e depois caía o que que impede a gente de tá fazendo este mesmo movimento semelhante ao que ocorreu alguns dias aí lá no final de setembro só que de uma forma positiva aqui entendeu aqui ele tava namorando LTB que era uma resistência e aqui ele tá namorando LTB que agora é um suporte tá o que que impede a gente de como aqui a gente teve um dump aqui ele vem fazer um pump nada impede cara então é que tá sabe é engraçado que eu tô falando isso daí ô Daniel então tá dizendo que o preço vai subir por quê? porque ele tá comprado não cara não tô totalmente comprado tá 70% do meu capital ainda está em dólar eu gostaria às vezes até de tá totalmente comprado né então eu confesso que fiz uma compra numa área errada mas falei pô não vou vender sabe por que eu comecei a visualizar essas coisas eu falei não vou vender vamos esperar um pouco mais o índice de força relativa tá indicando que pode subir pra que que eu vou vender né pensei aqui deixa quieto ó outra coisa lembrando a tática aí do Guilherme Silva ó o que que eu disse ó aqui bem dizer foi um toque aqui foi dois aqui pode ter sido o terceiro e aqui ele pode vir fazer um quarto de repente né ah mas esse toque aqui ele veio abaixo pois é bear trap ó veio abaixo ó ó ó o que que foi esse toque aqui esse padrãozinho vê que ele fez aqui né claramente uma bear trap isso aqui foi bem dizer um um spring né se a gente encarar isso daqui como uma consolidação de o Icoff aqui ele fez um spring pump né pode ser aqui um up thrust after distribution pode ser também pode ser que seja mas eu diria que não cara ele tá encontrando uma força muito grande aqui e não tá conseguindo romper não meu irmão abaixo dessa LTB então existe a possibilidade da gente não conseguir romper isso daqui e vir pra cima ô Daniel mas o que que vai acontecer quando romper o que que você vai esperar cara eu vou esperar que de repente ele faça então uma bear trap aqui pare nessa região ou um pouco mais abaixo nos 8100 e depois venha subir então assim eu vejo muita gente vai cair vai cair vai cair e eu talvez seja um cara do contra e vem aqui e fala que não vai cair tá pra mim é interessante que caia cara porque vai pegar todas as minhas ordens aqui embaixo tá bom aí eu vou estar quase que 100% aí comprado no Bitcoin tá deixei uma uma parcela do capital também pra caso ele venha subir né do nada dar um pump aqui que eu não espero que ele venha fazer isso de uma vez também eu acho que se ele vier ele vai bater aqui testar essa existência nos 9000 e cair né mas caso ele venha romper aqui acima dos 9500 eu falo pô eu também compro cara então parte do meu capital em dólar eu tô deixando pra comprar caso ele venha subir aqui eu compro acima dessa região tá meu capital tá mais ou menos assim espalhado uma parte eu tô comprado no Bitcoin normal né outra parte eu tô maior parte eu tô vendido em dólar e dessa parte metade eu espalhei em ordens de compra dos 8200 até os 8600 aqui mais ou menos tá que o minha ordem de 8700 já pegou 8800 pegou 8900 pegou 9000 pegou e até em 9100 eu tenho ordem que já foi realizada tá lá sem stop nenhum pô Dano você tá operando sem stop tô cara por quê porque eu não tenho tido tempo de mais tradar Bitcoin e eu ia chegar aí nisso mais na frente mas enfim é isso pro longo prazo pra uma hora pode cair pode cair claro mas ó aqui também tá indicando que não cara ele já vem testar aqui essa região de sobrecompra e dificilmente o Bitcoin vem testar região de sobrecompra e cai de novo aqui ele fez isso né claro aqui ele fez isso só testou subiu um pouquinho tirinho falso caiu de novo depois subiu aqui outra vez mais vamos ver aqui se ele não vai fazer o terceiro toque ó aqui numa hora fez o segundo toque aqui né talvez a gente possa considerar isso aqui primeiro toque primeiro segundo toque vamos ver se ele faz o terceiro e volta a subir segurando a série TA podemos ter algo do tipo o que é que temos o gráfico de uma hora gráfico de uma hora eu gosto de considerar assim eu pego sempre faço uma retração de Fibo e quando começou a queda e ó aqui eu só só vou desconsiderar totalmente essa queda se ele passar aqui dos oito e novecentos tá difícil né muita resistência aqui acima muita resistência de fato porém nada impede nada impede vamos ver 15 minutos ó 15 minutos ele está se posicionando já acima das médias móveis e aqui ele acabou de reconhecer como uma um suporte olha só essa média é o que de 74 de 32 períodos essa média de 32 períodos ele já reconheceu ela como suporte e aqui tem muito suporte então às vezes nós podemos estar em uma reversão tendência para fazer um pullback que eu não aconselho você operar se você está de fora fica de fora a minha entrada seria para um médio longo prazo seria nos 9500 mais ou menos tá bom porém vamos ver aqui tudo indica que ele pode vir subir sim já está com bastante suporte aqui abaixo e ele pode subir justamente até testar golden ratio aqui lá para os 8900 alguma coisa assim de repente até aqui nos 9000 que coindizem com 0.78 aqui enfim vamos ver o bitcoin está indeciso só que para mim por mais que venha a gente aqui criticar imagina onde já se viu você está falando que vai subir todo mundo fala que vai cair pois é mas eu não sou todo mundo meu irmão Daniel e se cair o que você vai fazer nada eu vou comprar mais bitcoin até fazer meu preço médio você entendeu então é isso cara desculpa eu ajeito eu estou meio com a estou com a pá virada esses dias estresse eu queria comentar disso daqui também mas sobre o bitcoin é mais ou menos isso só também passar uma perspectiva de queda claro Daniel você acha que pode cair o preço olha poder até pode nós podemos o que está de repente aqui em um ciclo de hélio de baixo assim onda 1 2 3 aqui de repente pode ser onda 4 e aqui nós vamos fazer uma onda 5 até o 8 8.200 por exemplo então existe perspectiva de queda sim existe perspectiva de queda isso aí sem problema algum e como que você sabe que vai rolar essa queda que pode rolar essa queda eu sei na hipótese de que o preço venha buscar uma região abaixo aí dos 8.400 mais ou menos se ele vier buscar a região abaixo 8.400 8.300 eu acredito que ele possa vir buscar até os 8.000 por isso tem ordens de compra dos 8.200 para cima porque eu acredito que ele possa vir buscar sim essa região caso não venha buscar estou preparado também para o long então nós temos que estar preparados para todos os cenários possíveis queda é queda baixa lateralização todo tipo de cenário possível a gente tem que estar sim preparado porém algo me diz aqui que teremos no mínimo um pullback de uns 4% que dê para a gente fazer uma operação até aqui mais ou menos nesse caso a partir de agora daria 8.200 4% seria quem conseguiu pegar aqui que é só a baleia que consegue geralmente daria quase 4% então é isso aí camarada é isso aí aqui querendo subir a bagaça outra coisa só que é o que na sua concepção esse candle aqui candle martelo não é isso e aqui também parecido com candle martelo no mais claro temos muito volume vendedor para um fim de tendência indicando que muita sardinha comprou vendeu na hora errada saiu correndo de medo na hora errada entregou o bicho de mão beijada para a baleia fazer o que bem entende então é isso pode me cobrar amanhã fora que isso daqui também está com uma cara de cabelo de bart olha só isso daqui foi meio que um cabelinho de bart invertido pump aqui pode ser outro pump e aqui foi um cabelo de bart normal que gerou essa queda se você jogar aqui numa hora por exemplo você vai ver melhor o cabelinho de bart aqui está vendo então é isso galera do bitcoin era isso agora eu vou mais vamos ver quanto tempo de vídeo 40 minutos eu prometo que serei rápido o que que é isso pronto prometo que serei rápido então é o seguinte galera eu ando meio cansadão estressadão pé da vida não sei o que estou cospacova irritado estou cheio de problema problema sim mais ou menos trabalho meio estressado com umas coisas vida pessoal então eu vejo essas análises que eu faço como um escapismo um hobby algo que eu uso até para espairar um pouco a mente e eu não estou conseguindo muito mais espairar a mente com essas análises tanto é que hoje mesmo eu estou completamente atrapalhado estou perdido aqui desculpa até no tom do vídeo mas enfim eu realmente não estou tão à vontade de hoje para fazer análise e ando me sentindo meio assim então o que eu estou pensando em fazer estou pensando em não vir todo dia mais aqui para gravar vídeo até porque a gente não está vendo uma grande variação do preço não está compensando está chato está chato então eu gravo vídeo todo dia vem o que 50 pessoas e assistem se torna uma coisa amassante eu estava até conversando com alguns administradores do nosso grupo do whatsapp estava conversando com o matheus com o neto o marcel mais gente até conversei conversei lá com o santista a respeito disso toda uma galera lá falei assim cara estou de saco cheio de gravar vídeo todo dia estou de saco cheio parece que a coisa não está produzindo mais você cansa de vir todo dia falar a mesma coisa falaram assim Daniel cara por que você não para então grava só quando você quer ou quando você notar uma grande oscilação no mercado uma grande mudança no mercado porque se você vier todo dia ficar gravando vídeo gravando vídeo vai ficar uma coisa amassante o pessoal vai abrir o vídeo para ver sempre a mesma coisa quer saber eu não vou entrar no canal desse cara porque é todo dia a mesma coisa aí quando acontecer realmente algo que vale a pena ninguém vai entrar no seu canal porque acha que você vai gravar o vídeo para falar a mesma coisa de sempre então cansa e de fato eu acho que está uma coisa amassante para mim e até para você aí que está assistindo até porque eu não estou muito inspirado para isso ultimamente estou tendo que resolver umas coisas aí pessoais mesmo profissionais coisas do tipo então cara cansa está ficando chato vir aqui todo dia está ficando entediante falar de bitcoin eu até tentei falar sobre a bolsa de valores mas eu confesso que eu tenho um pouco de receio da CVM entender que eu estou indicando compra e venda e as vindo em multar o canal coisas do tipo então eu não quero encrenca para o meu lado não quero ter que correr atrás de não perder canal por causa de CVM e fiquei na minha eu estou operando muito mais agora para ser sincero estou dando muito mais ênfase para a bolsa de valores que é um mercado no qual a análise técnica funciona de uma forma mais interessante em todos os tempos gráficos inclusive para a scalp day trade porque tem manipulação mas é bem menos que nesse mercado cara eu entrei na bolsa esses dias eu acertei 3 trades lá do nada que eu nem estudei muito eu peguei apliquei o básico que eu sei de Wicoff pronto não vi VPVR não vi índice porcelativa não vi nada cara vi nada eu simplesmente peguei lá vi o básico de Wicoff tracei lá uma de Wicoff de de Helio tracei lá uma regiãozinha de Fibonacci boa com a maior facilidade do mundo acertei 3 trades aqui no mercado de criptomoeda já é uma loucura quando você acha que ele vai subir ele cai então como eu sempre digo cara no médio prazo longo prazo funciona longuíssimo prazo não sei dizer temos pouca experiência ainda não é um mercado consolidado para dizer isso quando eu digo consolidado não estou dizendo lateralizado estou dizendo definido dentro da sociedade dentro da economia como toda economia global o bitcoin pra maioria das pessoas ainda é especulação ainda é uma coisa de nerd pra muita gente coisa do tipo ao contrário da bolsa de valores que o pessoal já leva mais a sério já tem toda uma regulamentação infelizmente o pessoal dá valor pra tal da regulamentação estatal tanto é que temos agora por sinal o bitcoin com as ETF lá da backed e tudo mais querendo até dar uma regulada estatal nessa brincadeira toda o pessoal acaba levando isso a sério e tá aí que faz o mercado mais consolidado a bolsa que dá até pra gente considerar longuíssimo prazo bitcoin ainda não sei cara tudo indica que sim ele vai funcionar no longuíssimo prazo mas é que tá o que eu considero no longuíssimo prazo a onda 1 lá que conta desde a monte gox pra frente ou a onda 1 que conta do bitstamp que é quando aqui da bitstamp do gráfico do bitstamp que é quando o bitcoin ele era mais assim digamos ele passou a ser um pouco menos underground ainda era underground é complicado né cara então não é um mercado assim consolidado não é um mercado é um mercado muito manipulado pra você operar no curtíssimo e no curto prazo tá bom eu cheguei a conclusão tava até conversando com o Anderson lá no canal que ele tem um bom conhecimento de trade e ele chegou a conclusão que eu também já tava pensando ele falou Daniel pra mim cara o mercado de cripto ele funciona a análise técnica funciona muito bem no médio longo prazo curtíssimo e curto prazo é mais análise de sentimentos e você vai pra operar análise de sentimentos você tem que estar ali toda hora acompanhando 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 que nem louco então é muito tenso é uma coisa que eu não tenho tempo pra isso eu no momento não tenho tempo disponível pra isso então é isso eu tô meio que abandonando o bitcoin pra curtíssimo e curto prazo continuarei fazendo análises dando mais ênfase como eu fazia antes no gráfico de 4 horas só como eu sempre fiz eu sempre cheguei aqui e falo pra você eu dou muito mais ênfase pro swing trade do que pra demais traders do que pra demais trades como scalp o que mais o scalp do e-trade eu dou muito mais ênfase pro swing e às vezes até pro position trade porque são muito mais certos eles funcionam muito melhor nesse mercado louco que é o mercado de criptomoedas agora no curtíssimo prazo é loucura a gente tem que ficar olhando esse tipo de coisa aqui que nem por exemplo o o coin farm que no momento o que o coin farm indica temos muito short então olha só 54% de short pode do nada uma baleia chegar e pimba botar tudo em long já faz bastante tempo que o mercado aqui ele estava meio dia ele estava mais consolidado agora o que aconteceu tem muita gente querendo shortar quando tem muita gente querendo shortar o que acontece do nada parece uma baleia e pimba joga o mercado lá pra cima então é um mercado muito manipulado você tem que estar sempre atento a esses gráficos aqui o mdr e o mdr está negativo o que isso indica que agora não é o momento pra comprar porém quando isso daqui reverter e de repente ele começar a ficar aqui mais ó está negativo de repente quando aqui voltar pro 0.5 positivo aí talvez seja a hora de você fazer um scalp meio que maroto mas é que está é complicado você ficar acompanhando esse tipo de coisa é o mesmo eu já falei eu não tenho tempo pra isso você vem aqui de vez em quando no Crypto Fearing Grid ele já serve mais realmente pra acaba servindo até mais pra swing se for ver o mercado no momento está com medo mas não é um medo excessivo então não diz muita coisa diz que pode dar um pump mas não vai ser um pump nervoso talvez o tal do pump que eu falei que pode chegar até os 9 mil dólares então é isso mercado de cripto eu não estou tendo tempo de ficar acompanhando isso daqui com muita frequência e por isso que eu prefiro fazer minhas operações mais na maciota vir aqui claro dar um pitaco no mercado mas assim com maior ênfase no gráfico de 4 horas e scalp day trade eu vou ficar meio de fora vou vir fazer vídeo também quando bem entender não vou ficar me preocupando até porque eu ando bem estressado com um monte de coisa aí não vou ficar me preocupando em gravar vídeo todo dia eu vou mais me preocupar em fazer coisas que me distraem a mais a mente esse canal sempre foi uma válvula de escape para mim para o estresse do dia a dia uma forma de eu relaxar e não está sendo mais isso então a partir do momento que deixa de ser isso aí eu vou diminuir a minha frequência aqui vou tentar dar prioridade às terças e quintas quando a minha agenda é mais flexível tá bom e depois eu vou tentar só abrir aqui um outro para análise de sentimento eu vou tentar ir gravando o vídeo conforme as coisas forem acontecendo também não é nada confirmado que é terça e quinta eu vou estar aqui todos os dias então mais do que nunca é importante que você ative o sininho de notificação porque eu posso do nada aparecer aqui ou desaparecer então você vai estar aí por dentro quando eu estarei aqui e quando eu não estarei então é importante isso do outro lado de acordo com o tensor charts nós podemos cair mas é aquela pequena queda que eu havia falado para você olha só apesar que aqui é uns 5 minutos 5 minutos é a tendência de queda até porque aqui a gente pode muito bem estar fazendo um Elliot 1, 2, 3, 4, 5 ou já começamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 agora aqui é ABC acredito mais nisso 5 minutos vamos ver aqui no 4 horas o que ele me diz no 4 horas também está dando a entender que pode cair mais aqui já está verde aqui não sei se consegue enxergar daí mas aqui já está mais verde do que vermelho quando está mais verde do que vermelho a tendência principal é de queda mas como eu disse ele pode cair até 8,4 para depois subir mais que é o que eu acredito que ele vai fazer está é isso por esse vídeo é isso desculpa a confusão não estava inspirado hoje faz tempo que eu não estou inspirado mesmo e vamos gravar quando o mercado realmente reagir vou ver vou conversar com a CVM melhor ver conforme for se eu tiver certeza que eles não podem vir encrencar comigo por conta da análise gráfica a bolsa de valores de repente eu apareço aqui para falar da bolsa de valores que é uma coisa que no momento tem me interessado até mais por uma questão de tempo mesmo a bolsa demanda menos tempo até porque tem hora para fechar tem hora para abrir e hora para fechar o pregão diferentemente do mercado de cripto por esse vídeo é isso fui adiós e até sei lá quando mas enfim curta esse vídeo compartilha inscreve no canal se a gente está ajudando você com nossos estudos então poxa estamos aí para o que deve é e não custa nada você ajudar a gente também com doações de criptomoedas por mais que a gente vá aparecer cada vez menos aqui falou fui adiós tchau tchau tchau